Bem-vindos ao Mendes Sortudo da Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje a nossa convidada é a Angélica Jacinto. Boa noite, Angélica. Boa noite, Fred. Boa noite, Alexandre. Satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, espectadores e ouvintes. É um prazer saber do sucesso que tem tido o programa de vocês e receber esse convite. Obrigada pela oportunidade. Obrigado também, a gente que agradece. Você deu tempo e vinha aqui bater um papo com a gente, né, Angélica? E vamos pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube vai entregar o nosso conteúdo, vai mostrar que é relevante e vai impulsionar cada vez mais, né, Alexandre? Sim, ajuda bastante a gente também a reconhecer o nosso trabalho, né? E claro, se tu não gostou também, deixa aqui seu comentário, tua crítica construtiva, para a gente estar melhorando, né, sempre. Com certeza, né? E a pergunta que não cala, né? Quem é a Angélica? Sou Angélica Jacinto, sou fundadora do Mercado Ouro Verde, CEO, mãe do Arthur e do Heitor, esposa do Elcio, sou formada em ciências contábeis, programação neurolinguística, concluo minha graduação em administração também esse ano, hipnoterapeuta e treinadora de alto impacto. A lista é grande. Eu estou me aperfeiçoando, tento deixar ela cada vez mais bonitinha. Dá para ver que está colhendo os resultados, né? Ainda bem que é o convidado que fala, viu? Se eu tivesse que decorar todo esse currículo, eu ia esquecer metade, né? Verdade. Mas, então, conta para a gente um pouco da tua história, como começou de adolescente, já tinha essa mente empreendedora, veio, como é que foi surgindo isso aí? Eu acredito que somos frutos de tudo que aconteceu com a gente, né? Incluindo a infância, a adolescência. Então, de criança, eu tive uma infância com bastante escassez. Fui criada pela minha avó, no Caminho do Meio, ali em Dalberge, Ibirama. E, na adolescência, acabei fazendo uma promessa de prosperidade para a minha vida. E, aos 12 anos, fui morar com a minha mãe em Curitiba e lá comecei a empreender desde muito cedo. Com 13 anos, a minha mãe fazia pastel e eu saía vender na rua, oferecendo para todas as pessoas que passavam. Então, o meu primeiro empreendimento, respondendo a tua pergunta, começou com 13 anos de idade. Porque eu prometi para mim mesma que não queria ter uma vida diferente da escassez que eu vivi quando nasci. Embora seja muito grata, a minha avó, né? Ela hoje já não está mais conosco, mas ela é uma pessoa incrível que eu tive a sorte de ter cuidado de mim quando eu era criança. E que ajudou a construir uma personalidade de muita fé. Então, eu posso dizer que o empreendedorismo que surgiu ali aos 13 anos de idade está envolvido com a fé em mim mesma. Que a minha avó me ajudou a desenvolver quando eu era criança. Sim, e tu acreditar que tu consegue. Então, te dá aquela motivação para, com certeza, conquistar o mundo, né? Digamos assim, né? Então, com certeza, isso aí foi muito bom devido ao sucesso que está sendo hoje os teus empreendimentos, né? Acabou amadurecendo muito cedo, né? E isso é muito importante para quem quer prosperar, né? Que nem tu falou, fez a tua promessa, né? Isso aí deve ter ajudado muito, né? Porque com 13 anos a maioria das crianças estão brincando, né? E tu já está pensando num negócio e querendo... Antes de ir embora para Curitiba, eu já trabalhava como costureira com 13 anos. Assim como outras pessoas da minha família, a gente encarou o mercado de trabalho cedo por questão de necessidade. E que bom, né? Natural, que foi legal para a gente desenvolver habilidades, né? Como costureira, eu aprendi habilidades de ter capricho, de dar atenção aos detalhes. Sou uma pessoa que tento fazer as coisas de um jeito bem minucioso. Isso a profissão de costureira me permitiu. Tenho muito orgulho e considero muita sorte ter sido a minha primeira profissão. Chegando em Curitiba, então, eu fiz a minha mãe fazer pastel para eu vender. Só que eu percebi que o recurso ainda era escasso. E eu dizia, antes para vocês a gente começar esse programa, que na escola eu me destacava por até ser um pouquinho mais velha do que a minha turma. Então, tirar notas boas era o que eu tinha na vida. Era elogios por conseguir me desenvolver na sala, tirar notas boas. Isso, para mim, era o ápice da minha existência. Só o CDF da turma, né? É. E quando eu cheguei ali com 17 anos, eu percebi que eu não ia conseguir fazer uma faculdade. Então, esse foi um momento de baixa na minha vida, onde eu tive depressão, porque eu não tinha recurso financeiro. Independente da capacidade que eu tivesse, eu não conseguiria estudar, porque eu não tinha como pagar, ou não tinha tempo, ou não tinha lugar. Ganhei uma bolsa no Pro... No... Acho que é ProUni, né? Não lembro mais o... Acho que é ProUni, né? É o que faz hoje? Isso. Não, é o... O NEDU? Não, é aquele que tu faz... O Enem? É o Enem? É o Enem, sim. É uma bolsa no Enem, em Rio do Sul, mas não conseguia chegar até Rio do Sul, porque eu tinha que trabalhar de madrugada, porque o transporte era diferente, e não tinha pessoas para me auxiliar a chegar até lá. Então, isso tudo desencadeou uma depressão, com 17 anos de idade, por perceber que, independente da minha promessa, eu ia ter muitas pedras no meu caminho. Tive uma baixa, tive depressão, e demorei algum tempo para sair de lá. Demorei um ano e meio, mais ou menos, para sair da depressão. Quando eu saí da depressão, eu saí comprando um salão do meu tio, que veio de Curitiba para cá. Então, comprei um salão de cabeleireiro lá, fui lá, fiz o curso. Esse foi o meu segundo empreendimento. Então, lá tinha dois funcionários já no salão, e eu comecei a trabalhar como cabeleireira. Mas não era feliz nessa profissão. E sabia que eu tinha mais a contribuir também na minha existência, do que fosse algo que me permitisse ganhar dinheiro, mas que não me fizesse feliz. E também não conseguia ficar longe do Alto Vale, porque eu amo o nosso lugar, eu amo o Alto Vale, Presidente Getúlio, Dalberja, Ibirama. Eu só consigo ser feliz aqui. E não estava inteira lá, voltei. Ao voltar, a primeira atividade que eu tentei foi ter uma malharia. Então, eu... Nesse momento, é o momento do falecimento da minha avó, e uma semana depois eu me envolvi com o Elcio, e a gente começou a namorar. E a gente, de cara, já começou a costurar em casa, e eu fazia casacos, eu já sabia cortar, já sabia fazer modelos, né? E eu fiz casaco e ele saía a vender. E numa dessas, surgiu a oportunidade de comprar o nosso primeiro mercado, que foi uma mercearia em José Boatê, onde tinham duas prateleiras, com pinga de plástico, do começo até o final. Fralda era tudo que tinha, assim, para dar bastante volume, caixinha de chá uma do ladinho da outra. E a gente achou que tinha muito, né? A gente tinha o dinheiro para dar de entrada no negócio, e tinha o dinheiro das máquinas de costura que eu vendi para fazer o estoque. Em que lugar era? Na frente de onde é a matriz hoje. Ah, onde tem aquela igreja? Isso mesmo, no seu diter. Ele era o dono e ele vendeu a mercearia para nós, né? Nossa. E ali a gente começou a trabalhar muito todos os dias, por isso o Mercado Ouro Verde com você todos os dias, né? Nosso slogan. E foi um trabalho bem... que exigiu muita dedicação. Imagino, né? Duas pessoas trabalhando de manhã até a noite, fazendo todas as operações. Já faziam ali todos os dias, já? Fazíamos todos os dias. E um fato curioso é que o primeiro domingo que a gente abriu, a gente vendeu R$ 7,40. O dia inteiro, faturamento. É, isso às vezes... Dá um baque, né? Dá, né? Aquela, pô, será, né? Será, mas ainda bem que continuaram, né? É, e 13 anos atrás, se tu pegares o faturamento da minha empresa hoje, né? Você vai perceber que valeu a pena. Sim, imagino. Então, R$ 7,40 num dia inteiro. E percebemos que o capital de giro que nós tínhamos, que era o dinheiro da máquina de costura, ele não era o suficiente. porque a gente conseguiu vender R$ 9 mil no primeiro mês, em mês inteiro. No segundo mês, nós vendemos R$ 15 mil. E no terceiro, R$ 16 mil. A gente não conseguia vender mais porque não tinha mais recurso... Ah, sim, para comprar, né? Para comprar. Por na frente, né? Isso, e eu não ia... Em 2009 foi isso, eu não tinha nenhum... Eu tinha conhecimento porque eu tinha oportunidade de estudar. Ah, tu tem que controlar as entradas e saídas. Eu fazia isso, tudo que me falavam para fazer. Eu sou obediente, eu fazia. E, então, por isso que eu tenho lá, até hoje, a planilha do dia que eu vendi R$ 7,40 e tudo mais, né? Então, passei a fazer o controle, mas não tinha conhecimento de que o capital de giro ia fazer tanta falta assim. E depois de três meses, a gente já estava, assim, muito triste porque tinha que pagar aluguel, tinha que pagar energia elétrica, não pagava... O faturamento não pagava a despesa fixa, né? E, então, a gente teve que tomar a decisão de vender a casa que eu tinha comprado da minha avó quando vim de Curitiba. Eu tinha dado entrada nessa casa e que ela já tinha... A minha avó já tinha vendido para uma outra pessoa, mas a casa que ela me criou quando eu cresci naquela casa, eu tinha ficado muito feliz, né? Em conseguir comprar a casa de volta. Tinha dado uma entrada e financiado o restante. Mas eu decidi vender a casa para injetar o dinheiro no negócio. E foi a partir dessa decisão... Daí eu até coloquei uma placa na casa, o avente-se, coloquei o meu telefone, daí o Elcio falou para mim, meu Deus, tu é louca, né? Principalmente depois que vendeu a casa, ele confessou, né? Ele disse, quem é que vai botar uma plaquinha dessa? Quem é que vai querer comprar essa casa? Porque é um barranco lá na frente do rio, lá no can... Que era uma casa simples. Mas você fez... Tu mesmo não fez o papel? Não, a gente fez de madeira. Mas sim, nós mesmos. Sem ir lá no mais. E alguém passou lá e decidiu comprar a casa vista. Eu ofereci a quitação para o seu Paulo Cardoso, que hoje também já é falecido. Ele disse, não, não, pode continuar me pagando por mês, porque eu pedi um abatimento, daí ele não queria, né? Ele falou, não, tranquilo, falta pouquinho e tal. Ele era parcelar fixa. Enfim, ele preferiu receber integralmente o montante. E então eu injetei o dinheiro no negócio. Todo o dinheiro no negócio. Quando é para ser, parece que... É assim. E foi o acreditar, né? Você pode ver que quando a gente pegou, a gente acreditou. Quando a gente colocou a casa, né? Porque muitos diriam, não, eu prefiro ter uma casa, né? E ainda mais o sentimento, né? Pela casa, todo o laço que tu tinha, né? Mas a vida é feita de renúncias, né? E a minha avó não estava mais lá, né? Então, assim, eu tenho certeza que ela aprovaria a minha atitude, assim como até hoje apoia, né? Porque tudo que eu faço, quantas vezes eu falei dela hoje à noite já, né? Sim. Então, assim, ela é alguém muito importante. De qualquer forma, eu estando naquela casa ou não. Claro que eu gostaria de ter essa casa algum dia novamente, porque é um lugar bem bonito que eu me criei, que é onde eu fui feliz com as minhas tias, enfim. Mas agora ela pertence a outra pessoa. E a empresa prosperou por conta desse valor que nós injetamos, né? Que não era só meu, porque eu e o Elcio pagamos depois, a casa parcelar, foi um mercado também que permitiu que a gente pagasse. Mas daí, então, passamos a ter mais capital de giro. No outro mês, vendeu 23, no outro 27, no 35, e começou a fluir o negócio. Porra, a história é nossa mesmo. É nossa mesmo. Tem bastante emoção. Chega a arrepiar. É verdade? Vocês podem escolher com emoção ou sem emoção, né? Ou sem emoção. Não, mas é realmente muito bonito isso aí. Essa questão ali, que nem tu falou assim. Hoje, que nem tu falou assim, a prova e ainda a prova, né? Aquela questão da tua voz, vocês não querem também aprofundar muito isso no detalhe. Mas, com certeza, hoje ela está olhando e, com certeza, ela aprovou o que tu fez. E vendo onde vocês estão hoje, com certeza é muito orgulho para ela, porque, querendo ou não, foi ela que te criou. Então, não vamos aprofundar aí para não ser algo muito, né? E é bem legal isso, porque isso demonstra o que é deixar um legado, né? Minha avó, ela é viva em mim e nos meus filhos, porque eles não a conheceram, mas eles sabem quem ela foi. Então, exatamente isso é um legado, né? A educação que tu está passando para eles vem dela, né? Dela, e é perpétuo, né? E você só morre quando param de falar o teu nome, né? Isso, é verdade. Com certeza. E, ali depois, como é que foi os próximos anos ali das conquistas? No início, a gente era medroso, né? Mas que ano era, assim, já, quando vocês começaram? O negócio 2009. Porque eu acho bem curioso, uma coisa que me deixou, assim, bem curioso, que eu chamo Orange do Ceboate, né? E eu sempre ia lá no mercado, cara, é sábado, domingo e, tipo, cara, nem Getúlio não tem isso. Tipo, agora Getúlio começou. Na época, né? E isso era um negócio que vocês faziam, de abril de sábado, domingo, e cheio. Na verdade, quem começou e fortaleceu foi eu e... Sim, tem influência do mercado do evento. É, entende? Porque... A concorrência teve que se mexer, vamos dizer. É, porque... Não, e não sei se é porque ninguém queria abrir ou... Pois é, eu nunca entendia, é, porque daí sábado sempre fechava, né? Duas horas, duas horas, meio dia. Não, daí, tipo assim, lógico, Getúlio... Pô, Getúlio não, é um negócio de... Eu sempre comparava, lógico, com a cidade muito menor, né? Mas, pô, tu tá em Blumenau, num domingo, chega a visita às 11h30 da manhã, por exemplo, ou... Faz o mercado, né? É, sabe? Às vezes, um dia, semana, noite, meia, horas, era tudo sete, oito horas da noite, agora tem dez horas da noite, sabe? Às vezes surge um imprevisto. O mercado do Rio Verde é aberto até às 22h em Presidente Getúlio, né? Pois é. E tá aí pra isso e... É, então, essas questões, assim, é... Isso me chamou a atenção, porque eu fui pra José Boatê, que era uma cidade menor que Getúlio, e eu fui lá, tá, mas eu, meu, eu precisava ir, mas eu tenho que comprar até sábado, meio dia, né? Porque fecha... Não, fecha, a gente toca até sábado de noite, quase, e domingo também. Sim. Domingo também. Isso me chamou bastante atenção, sabe? A necessidade, a missão principal do mercado do Rio Verde é atender à necessidade do cliente. A percepção disso veio porque eu morei em José Boatê, de favor, na casa da minha tia Luciana, que hoje tem a loja Bem Querer ali do lado do mercado do Rio Verde José Boatê. E ela... Essa loja também foi minha e agora é dela, né? Ela resolveu empreender e tá fazendo sucesso lá. E eu percebi que exatamente essa dificuldade que você falou. Eu morei em Curitiba. Em Curitiba tem mercado o tempo todo. Então... Por que não, né? Eu percebi a oportunidade. Percebi a oportunidade e tinha uma coisa que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, que é a vontade. Vontade de trabalhar, vontade de fazer dar certo. Eu entreguei a minha vida. Mas com muito prazer. Sim. Isso tem a ver com muita coisa que Napoleão Rio fala, né? Você, a força de vontade é a maior força motora que existe. Sim. Verdade. Então, a gente se uniu nessa vontade, Elcio e eu. E o nosso flow era trabalhar, era fazer a quantidade de mercadoria aumentar na prateleira. No começo, a gente não tinha dinheiro pra comprar mais do que uma caixa de leite com 12. A gente tinha que cuidar. Cada centavo que a gente colocava no estoque, a gente comprava com 12. Vinha uma pessoa, comprava 6. E a gente pensava, meu Deus, né? Agora só tem mais 6. Depois eu vou ter que ir atrás de uma mais caixa de leite. Quando a gente começou a comprar de 24 em 24, aquilo pra nós era uma emoção total. Ah, eu imagino. E tu vai se empolgando, né? Muito. Então, tipo assim, também o negócio... É um jogo. Fica mais motivo de jogo. É um jogo. Injetar de novo, injetar esse dinheiro pra ver crescer e o estoque aumentar. E esse é um ponto muito importante. Porque tu vai perceber, se tu analisar a minha história, é que o Elcio e eu, a gente viveu... Como eu vim de uma infância escassa, eu não tinha problema em ter dois vestidos. Um no varal e um no corpo. Até hoje eu sou uma pessoa muito simples na maneira que eu me visto. Eu economizo, não porque, ah, eu vou economizar porque avarenta, dinheiro, dinheiro. Porque eu sou minimalista. Eu não tenho muito mais do que o necessário. E assim é na minha casa. Então, eu morei nos fundos do mercado. Eu tenho casa própria faz quatro anos, em julho. Antes disso, é só pro mercado. Era tudo pro mercado. A gente separava a despesa do proprietário logo no início, porque eu fui fazer uma faculdade em finanças. Eu iniciei na UniaSelv. Depois eu passei em contábeis na Udesc e fui fazer na Udesc daí. Porque era um diploma de maior prestígio, porque era em Ibirama e porque era pública. E também, querendo ou não, além do vestígio do diploma, é um ensino de muito. Não desmarecendo as outras. Não, até porque na UniaSelv era presencial em Rio do Sul todos os dias. E era bom. Era muito cansativo. Eu fiz com algumas pessoas o segundo semestre lá. Mas, enfim, foi o suficiente pra eu aprender a separar a despesa do sócio, da empresa. O princípio da entidade, eu já comecei a aplicar logo de cara. É ali que muita empresa era, né? Porque começa a ver o dinheiro e começa a injetar. Vou comprar uma tereninha aqui. Vou comprar uma... Vou fazer isso aqui. Vou comprar... Vou comprar um tereninho. Tem que entrar no dinheiro, né? Mas vou comprar roupa nova. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. É, tu não separa, né? Então, enfim, tu não sabe. E, assim, ó, quando tu trabalha com carteira assinada, tu tens o teu... Ah, tu tem horário a cumprir e tu sabe que no final do mês aquele valor vai estar na tua conta, né? Sim. Então, assim, quando tu empreende, tu tem teu negócio, pô, às vezes tem um mês bom. Mas, calma aí, mês que vem, será que vai ser bom? É. Então, tem toda essa questão, entende? Sim. Então, o fato de tu... Às vezes muita gente... Meu Deus, esse mês entrou 5 mil. Bora gastar. Chegando mês que vem, entra só 2. Daí, tipo, a conta não fecha, né? Sim. Então, por isso que é bom ter essa, que a gente falou, separar os custos. Opa, entrou isso aqui, repõe o estoque e trabalha com o parque, vamos dizer, com o comércio como eu. E ali também, né? Mas eu também presto parque de serviço também. Então, tipo assim, tem que separar, né? Tipo, nem tudo que entra é lucro, né? Nem, nem... Que pena. Uma pequena parte, né? Fosse a margem, fosse o maior, né? Sim. E que bom que tu tocou no assunto, né? Não é só também lucro e despesa, e é investir e crescer. É. E tudo o que foi possível, a gente voltou para a cidade, voltou para o estabelecimento. Então, o ouro verde... Ai, o ouro verde é o quebra galho, está aberto direto e tal, mas lá as coisas são tão caras. Mas, o que eu posso fazer para melhorar para o meu cliente? Uma parte disso, será que eu não conseguiria reduzir margem e ser mais atraente, ser mais acessível? Sim. É o que a gente faz. Sim. E a gente tenta fazer isso de todas as formas. Ah, é uma geladeira nova que vai custar 100 mil reais. Talvez um outro comerciante da cidade diria, nossa, mas uma geladeira de bebidas 100 mil reais, para quando que tu vai ter o retorno disso, né? Vamos fazer uma conta que isso vai demorar 28 anos para voltar, sei lá. Não é assim. A gente acredita que quanto mais a gente injeta, mais a necessidade do cliente a gente atinge e mais retorna. E isso é demonstrado no nosso crescimento mensal e anual. E a gente ainda não parou de crescer em José Boatê, que foi onde a gente começou 13 anos atrás. Não tem um mês que tem uma venda menor do que o mês anterior. Caramba, minha perda é a verdade. Sábado, à tarde, domingo, tem caro direto lá, direto, meu. Sempre está cheio. É antes de chegar, é ali perto do posto, né? É, é o primeiro. É, isso é. É, eu lembro, mas eu lembro onde é que é. É que faz tempo que eu não vou para José Boatê, mas eu lembro. Aí quando é que vocês construíram lá? Vocês construíram o lugar? É, tinha um terreno na frente e a gente falou, esse terreno tem que ser nosso. Para a gente conseguir sair do aluguel, esse terreno tem que ser nosso. E a gente foi falar com o Valdir das Flores, lá o Valdir Lunelli, que tem a floricultura. E ele falou, ó, ela é da minha filha, eu vendo e tal. E então eu falei, Elcio, a gente não fazia dívida, a gente tinha muito medo de fazer dívida, de pegar cheque no banco. A gente tinha medo de tudo, porque a gente morria de medo. É que vocês começaram, vocês viram, né, como é que foi difícil o começo, né? Que foi difícil, é, de ficar endividado. A gente morria de medo. E até a gente fazia o pedido à vista, às vezes tinha que contar até a moeda para conseguir pagar o fornecedor que chegou. Mas a gente não queria fazer no prazo, a gente queria fazer à vista. E daí foi a primeira vez que a gente decidiu, olha, vai dar uma parcela de tanto, vamos lá no banco. E a gente comprou um terreno, então, a prazo, o terreno da frente. E depois, a gente conseguiu construir e se mudou para frente, em 2013. Cinco anos depois, né, que a gente tinha iniciado ali. A gente determinou que aquele terreno... Eu estava aguardando para perceber as datas, né? E eu trabalhei, trabalhei para fora, 2014, 2015. Então, ia bastante para... Bastante, não. Uma vez por semana, a gente ia para José Boatê. E algumas vezes eu fui lá no mercado. Já era o novo, né? Já era o novo. Essa que era a minha dúvida ali. É. E a gente pretende melhorar cada vez mais. E é para isso que a gente está aqui, né? Para ser melhor. Não importa o que você faça, né? Você sempre pode melhorar. E isso se mostra na nossa história ali em José Boatê. Em 2015, então, a gente decidiu... Apareceu a oportunidade de comprar a primeira filial. Que foi a da Traugott Miller. A loja... A filial 02. Sim. E... Ali no... No Pinheiro, né? No outro lado. Ah, lá. É, lá também. É, até um... Muita gente falava... Ah, eu falava, né? Tem ouro verde lá em José Boatê, né? Que eu vim aqui, falava com o pessoal. E todo mundo falava que ali era a matriz. Eu falo, eu acho que não. Acho que o José Boatê é a matriz. Matriz é José Boatê. É, não. E em 2015, então, a gente comprou a 2. Aí, o antigo Super 10 nós compramos em 2019. Sim. Lindo Pinheiro. Isso. Aí, depois, no ano seguinte, a do Centro. Deixa eu ver. Enfim, dali até agora, então, a gente tem oito pontos de venda. E dia 25 de fevereiro, a gente abre a loja de Dona Ema. Porra. Porra. É, eu vi. Essa semana também, conferindo. Mas tem, daí tem... Tá. Tem... Deixa eu debater ali. Tem duas em Blumenau. Duas em Blumenau. Isso. Uma em Rio do Sul. É, deu sete. Daí tem a Ibirama, a cafeteria. E mais as três de Presidente Getúlio e José Boatê. Nossa. Esses são os oito pontos de venda. E agora, então, a filial de Dona Ema. Boa lá. Foi forte. Foi forte, né? Porque até bastante vocês abriram agora, né? Com a pandemia, né? E a pandemia rolando. Muita gente com medo, né? De investir. E vocês... É, às vezes, assim, quando... A todo vapor. Quando tu tá apontando lá e tu vê que o negócio tem que ser assim, né? Então, é... Simplesmente, na grosso modo da palavra, replicaram o que tava dando certo, né? Bem colocado. Esse é o princípio de ter filial. Você só replica. Voltando à pandemia, pro ramo supermercadista, ele aumentou muito o nosso faturamento na pandemia. Porque o pessoal ficou em casa. Daí faz uma confraternização. E a gente... Tinha acabado de pegar a quarta loja, que era a loja do Centro de Presidente Getúlio. E ali, a gente conseguiu aumentar dez vezes o faturamento do primeiro mês em dois anos. É, não sei. Mas da antiga... É, o primeiro mês de faturamento da loja do Centro... O primeiro mês do mercado ouro verde da loja do Centro de Presidente Getúlio, até hoje, a gente vende dez vezes mais. Pô, louco, cara. Essa é a nossa história. É... É gestão, né? É muita, né? Isso mostra bastante, né? Porque como a gestão muda o negócio, né? São muitos... Não existe fórmula mágica, né? Mas, como eu disse pra vocês, a vontade, ela é uma das principais coisas, assim. Sim. E, como vocês falaram ali, ai, mas a pandemia, a crise... Vocês já devem ter ouvido falar, a crise é pra quem acredita nela. Sim. Eu não acredito em crise, eu acredito que eu tenho dois braços e duas pernas e um cérebro pra pensar, né? Vocês sabem que essa frase é de George Washington, eu sou sensata e vou trabalhar e vou fazer o que tem que ser feito. Se eu não vou... Ah, agora vai ter pandemia, eu vou me esconder embaixo da coberta, porque não. Vamos lá, vamos em frente. Se todo mundo pensar assim, a crise vem mesmo e vem forte. Sim, vem forte, né? Então... É, pra muitos foi uma questão de tu se reinventar, né? Porque tem segmentos que, tipo assim, ou tu inovava ou tu ficava parado no tempo, né? Sim. Sempre foi assim, na verdade, né? Empreender é tu sempre buscar a solução, né? Então, tipo assim, opa, hoje o mercado, o mercado que digo, né? No geral, né? Tá tendendo pra cá, então tu não pode ir contra, né? Então, tipo assim, tu vai ter que buscar... Claro que teve a questão de que a pandemia favoreceu uns comércios, que a gente falou, né? Sim, o nosso ramo. O ramo de vocês. E a gente colocou... E outros desfavoreceu, mas vocês... Parabéns pra vocês que conseguiram ver isso antes e seguiram em frente, né? Não ficaram recuados, né? Sim. Isso é mérito total de vocês, né? Até abriu oportunidade, né? Do delivery, do cliente pedir pelo WhatsApp, a gente levar até a casa da pessoa. E acaba que tornou ainda mais cômodo, atendendo de novo a necessidade do cliente, procurando acertar, é ser o que o cliente precisa que a gente seja, né? Sim. É, e tem muitas coisas que, com a pandemia, tiveram que ser feitas que, tipo assim, talvez o pessoal nunca quis, tipo, ah, eu vou até lá. Mas que surgiu com a pandemia e que o pessoal deu agora, não, agora eu quero assim. Tá tão bom assim, né? Tá bom assim, quero que continue, né? Então, que bom que tudo se reinventou, né? Que nem... Ah, quem faz a crise é... É quem acredita, não. É, entende? Então, tipo assim, lógico, tem segmentos que, infelizmente, a procura diminuiu, praticamente, então, assim. Mas aí, cabe tentar, né? Ser criativo, né? Exatamente, então, tipo, não é só pegar, cruzar os braços, ai, crise, não deu mais. Talvez, se você não quiser mais trabalhar no seu negócio, essa também pode ser uma boa desculpa, né? Sim. Ou uma chance de mudar de... Vamos recuar agora. É. Ou uma oportunidade de ser feliz, né? Isso. Se não tá bom ali, vai pra frente. E a gente é muito feliz no nosso negócio. Nós gostamos da brincadeira, nós gostamos do jogo. É, eu escuto muito, nossa, mas a vida de vocês é só trabalho, Angélica, tu acorda de manhã e tu fica em modo de resposta o dia inteiro, domingo, né? Final de semana. Tem gente que encontra prazer em ir pra praia de final de semana, meu, e que massa, vai lá, se joga. Eu tenho muito prazer na minha vida, no meu trabalho. Eu realmente sou feliz fazendo o que eu faço e eu digo pras minhas amigas, amiga, se eu morrer amanhã, quer que você fale assim, ó, meu, ela era feliz fazendo o que ela fazia. Não diga que eu só trabalhei, eu sou feliz pra caramba, senão eu não tava aqui. Isso não dura por muito tempo, né? Não consegue, a pessoa entra até em depressão se faz alguma coisa sem contra vontade por muito tempo. E isso também eu escutei na faculdade logo de cara. Aprenda a se apaixonar pelo que você faz. Não fique dizendo, ai, eu amo fazer tal coisa. Isso, cara, isso é pedir pra ser triste. É, muita gente, às vezes, lógico, a gente diz que às vezes falta mais uma oportunidade. Existem exceções, né? Mas, por exemplo, se tu tá trabalhando, às vezes a pessoa trabalha em tal ramo só por causa do dinheiro, né? Então, tipo, pô, ah, mas talvez fazer o que eu gosto eu ia ganhar um pouco menos. Mas, pô, começa, né? Ou muda, né? Não precisa ter medo, né? É, talvez se você fizer com amor, isso vai ter tanto sucesso que vai te permitir fazer o que você ama mais tarde. Porque sempre quando tu faz um negócio que tu gosta mais, que tu gosta de fazer, tu faz com capricho, tu faz com bem mais... Não, tu se dedica muito mais. Cara, o resultado é muito mais incrível, né? E por que não fazer com amor, capricho, esperando o resultado? Tudo que a gente faz tem que ser pra Deus. E as pessoas que têm sucesso na vida, elas fazem as coisas simples com capricho. Sim. Elas não acham que servir café é medíocre. Elas fazem da melhor maneira o servir café. E isso vai abrir outra porta e outra possibilidade. É quem tu é, não o que tu faz. Sim. É, foi até uma outra moça que passou aqui pra mim, ela falou, se tu quer... Ah, meu sonho é vender pão. Tu tem que ser o melhor vendedor de pão, né? Então, tu tem que ser, ou não ser, mas buscar, né? Ser o melhor naquilo que tu faz. Se é o que tu gosta, entende? Ah, eu gosto de ser florista. Então, tu tem que ser o melhor florista, né? Não seja medíocre. É. Seja o melhor naquilo que tu faz. E provavelmente tu vai ser, porque dá pra ver, assim, quem realmente se destaca em algum setor é porque vai ver, tu vai a fundo, tu descobre que a pessoa gosta, que nem agora a gente descobriu, né? Tu adora, tu ama o que tu faz. Dá pra ver? Eu amo o que eu faço. Isso reflete no teu trabalho. Mas eu não sonhei ser dona de supermercado. Eu até sonhei. Eu sonhei ser dona de supermercado uma vez quando a minha avó chegou num comércio e ela tava devendo lá, né? Minha avó, quando meu avô faleceu, ela ficou com 11 filhos em casa, mais 3 netos. Então, com a pensão dele e a filha mais velha tinha 22 anos e ela precisava dar conta disso ali e tudo. A pensão dele não foi o suficiente. Meu tio, o Dé, foi trabalhar muito cedo pra ajudar em casa e trabalhava no marquete. Não era o suficiente. A gente não passou fome, graças a Deus, mas a gente dividia o ovo. Sim. Assim, a gente, né? Dividia o que tinha. E teve um momento que eu me recordo que eu ia com a avó buscar o pagamento. Daí a gente parava na rodoviária com o meu bolinho. Não, e a gente ia depois... E fazia isso sim, mas depois ia fazer compra. E ela chegou um dia e ela, eu vou talvez me emocionar, vou tentar não fazer isso, mas ela entregou o pagamento e o dono do mercado disse que ela não podia fazer compra porque a conta ainda tava muito alta. Então, nesse dia, eu desejei ser dona de supermercado e colocar só um pouquinho de dinheiro em cima pra vender muito, mas assim que todo mundo pudesse comprar. Foi a única vez que eu desejei. Deu ter desejado com muita força, porque aconteceu, né? Sim, deu certo. Mas depois, na minha vida adulta, eu não imaginava que eu seria dona de supermercado. Mas, por coincidência, né? Vivia a escassez na minha infância, adolescência, e hoje, hoje eu sou dona de supermercado. Eu gosto muito da psicologia. Vocês podem perceber que eu gosto de estudar programação neurolinguística. Então, eu queria ser psicóloga, eu queria estudar psicologia, psicanálise. E isso veio de uma forma diferente pra minha vida, porque eu fiz com amor aquilo que eu tinha que fazer. A criança faz o que quer. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. Caiu um mercado na minha mão, eu cuidei dele com amor. E ele prosperou. Agora eu posso estudar, quero fazer agora uma pós em psicanálise. E o que vai me permitir fazer isso é o negócio que eu cuidei. Então, talvez, vou dar um palpite. A parte de contratação é contigo, né? No mercado? Pois é. Já foi. Já foi comigo. Mas eu sou um... Não sei se vocês já ouviram falar no Enneagrama psicanalítico. Já ouvi falar. Eu sou um código 2 de personalidade. Eu adoto as pessoas. E a gente percebeu que, muitas vezes, isso... Ah, não é tão interessante. Porque eu tenho que trabalhar com resultado, né? Isso. Na gestão, né? Eu tenho que trabalhar gestão. Não gestão de pessoas, gestão de números, né? Sim. E a gestão de pessoas eu vou deixar pra uma outra... Eu tenho deixado pra uma outra pessoa fazer, porque eu acabo querendo... Ah, vem cá, né? Debaixo da venta. Vem cá, isso. E daí vai longe, tá? É um negócio, não? Realmente, é. Então, assim, eu ainda tô me curando... O sentimento não pode deixar, né? Mas eu tô me curando do meu 2, porque eu gosto. Eu sei que uma pessoa tá com conflito, seja ele psicológico, já tá envolvendo financeiro, às vezes, em casa. Eu vou lá, levo óleo essencial pra pessoa se sentir melhor, relaxar. Então, agora, eu também faço a programação neurolinguística. Eu consigo contribuir. O problema é que acaba o envolvimento, às vezes, não sendo tão interessante, porque a gente trata de... Acho que legal que tu percebeu isso, né? Tu foi atrás disso, né? Quantas pessoas têm um negócio, não vê que não vai pra frente, porque ela tá fazendo administrativo e ela não é essa... Ela poderia estar tocando muito mais uma outra área, né? Do setor dela, que ela ia estar desenvolvendo mais, né? A minha empresa tá crescendo, bom que tu falou isso, a minha empresa tá crescendo porque eu percebo que eu preciso deixar os especialistas fazerem o trabalho deles. Sim. É bem isso aí, é. E chegou num momento que a gente tá definindo isso de uma forma que seja saudável pra empresa, né? Quem tem que cuidar do financeiro com o pulso firme vai fazer isso. Isso, profissionalizar. O marketing também, né? O marketing também, a gente tem hoje o Tiago Rocha, o Christopher e o Antony que fazem o marketing da empresa. O marketing daí vai envolver tudo, né? E quanto antes tu descobre isso que precisa dessas pessoas, que tu não é um robô que sabe fazer tudo, né? Antes a tua empresa vai pra frente, né? Faz só o que tu sabe fazer, né? Nem sempre é possível, mas é perceber o momento que tu consegue. O que é prioridade, né? É, talvez no começo tu não vai conseguir mais, né? Eu fazia no PowerPoint as artes que iam pro Facebook e era lindo. É, se virava nos 30, né? Tudo, tudo. No começo não tem o recurso. Mas conforme a empresa vai crescendo, né? Aí fica com muita coisa, né? E não pode ser medíocre dizer assim, ó, eu quero baixar minha despesa, baixar minha despesa, baixar minha despesa, porque tu tens um teto, né? Tu vai chegar num ponto que tu não tem mais o que baixar e vai estagnar o teu faturamento. Mas na verdade tu tem que aumentar o, né? Muitas vezes sim. O faturamento, né? É, muitas vezes sim. Tem vezes que é hora de segurar. É o jogo, é administrar. Mas tem vezes que é hora de, não, a despesa vai ter que aumentar aqui, aqui, pra gente aumentar. Pra dar mais um passo, né? Porque o aumento do faturamento é ilimitado. Isso, é. Isso, é. É, e que a gente falou antes ali do freezer, da geladeira de 100 mil reais. Entendeu? Lógico. Isso é uma questão estética, beleza? Não é necessário. Mas assim, se alguma coisa que é funcional vai melhorar, em algum sentido, a necessidade, né? Atender a necessidade. É, do cliente. Então, tipo assim, qualquer forma de investimento é válida. Entende? Então, esses são critérios que tem que analisar, entende? Tipo assim, ah, vou reformar meu escritório pra ficar mais bonito. Tá, vale a pena? Não vale? Entendeu? Eu queria dizer, se é uma ferramenta de trabalho, todo investimento é válido. Se isso vai te trazer um retorno, ou talvez vai acelerar um processo dentro da tua empresa ou da tua indústria. Então, tipo, falando isso no geral, né? Então, assim, que a gente falou agora do investimento, assim, a gente tá agora, isso já não é de só 2022, mas assim, vamos contar, tipo, no pós-pandemia isso aumentou muito. O pessoal foi muito pro digital. Então, assim, ó, tu tem que ser visto, sabe? Quanto mais tu... Pessoal, meu, tem gente que não gasta em marketing. Por exemplo, hoje em dia já não tem mais como tu não gastar em marketing, porque senão... Não, não, tu não é visto, entende? Então, assim, só que, meu, às vezes a pessoa tem um faturamento X, sabe? Alto, vamos dizer. E, pô, às vezes pra gastar mil reais por mês não quer gastar, mas, pô, é necessário. É que a gente falou, quanto mais tu vai injetando com uma estratégia boa, mais vai aumentar teu faturamento. Então, é que a gente falou. Aumentar um pouco o custo aqui pra ganhar um pouco mais depois. Isso é que não... É sucessivo, né? O pessoal foca em economizar, mas, na verdade, deveria estar focando em ganhar mais, né? Sim. Então, aí tu se limita, né? Ah, se eu ficar aqui, mas não pensa que se eu gastar um pouquinho aqui, meu faturamento vai lá em cima, né? Eu acho bem legal a pessoa se preocupar com a finança, com as finanças. E é legal a oportunidade de falar disso também, porque tem hora pra tudo. É hora pra tudo, isso aí. Mas, assim, às vezes a pessoa fica gastando energia pra definir como que ela vai gastar menos energia elétrica em casa e ela gasta 200 reais de energia elétrica, supostamente. Daí ela vai fazer... Ela vai gastar energia dela o tempo todo pra sair apagando coisas e vai, sei lá, diminuir 50 pila. Isso, diminuir, né? Por que ela não gasta essa energia pra ganhar muito mais dinheiro? Pois é? Cada pessoa tem um mapa. Cada pessoa tem um modo de ver. Mas, se todo o tempo ela ficar gastando 10 segundos pra ir ali, não é que ela não tenha que economizar, gente, né? Não é economizar recursos naturais, não é isso. Mas, é... Ficar o tempo inteiro pensando em economia, 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 ela tá se diminuindo. Isso, limita, né? O foco tá no lugar errado, né? Isso. E olha que foco bom que ela tem. Não é nem falta de foco, né? Ela tem muita disciplina em ser pequena. Só que tá no lugar errado. É. E, tipo assim, que nem a gente tá falando. Lógico, tu tem que ter o pé no chão pra questão de investimento. Tu não vai dar o passo... Assim, às vezes é necessário. Às vezes a pessoa faz e não percebe. Às vezes dá o passo maior que a perna. Mas, assim, pé no chão e, tipo assim... Tu sabe que quanto mais... Ah, quero aumentar o faturamento. É, que nem o senhor falou. Não é só enxugar. É tu realocar os recursos, entende? Sim. Ah, hoje eu gasto... Meu custo é 50 mil. Tá. Vamos analisar onde eu tô gastando esses 50 mil. Será que eu tô gastando no lugar certo? Entende? Essa é uma estratégia que é válida. Então, tipo assim, pô... Às vezes eu tirar 5 mil daqui e botar aqui e vai aumentar o meu faturamento. Essa questão de realocar recursos é algo muito interessante. Como a gente falou. E, assim, o que a gente falou de marketing também... Tá muito em alta. Então, assim... Cara, não adianta. Tem que jogar um pouquinho mais de marketing. Tu vai ser visto. O pessoal vai ter retorno. Como a gente falou assim, diminui um pouco a margem. Pensei, ah, eu vou perder um pouco. Não, tu vai ganhar e vai vender mais. Entende? Então, esse 5% aumentou 20% da tua venda. Então, no fim, a conta... O teu faturamento aumenta, né? Sim. Então, essa que é... Como a gente falou. E vocês buscam, como a gente falou da tua história lá. Tu vai sempre buscar ser bom pra ti e bom pros teus clientes. Pra eles irem no teu mercado. Porque são bem atendidos e também... Porque, assim, a gente sabe que na hora de fazer compra, o pessoal vai olhar a preço. Sim, é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, lógico. Atendimento de qualidade, isso não pode deixar de existir. Mas isso já não tá mais. Isso nem pode mais ser. Ah, é um atendimento de qualidade. Isso é o máximo. Isso é o máximo. Preço baixo, não, né? Não é mais, né? Já tá muito além, né? O cliente já merece muito mais. Sim. E é. É isso que a gente tá... A gente tá focado em fazer diferente também, né? Sim. Esquece que atendimento de qualidade, excelência... Como é que se fala? É muito clichê, né? É. Atendimento de excelência, preço baixo... Isso é o básico. Se você não faz nem isso, nem abre a boca. Sim. É o pré-requisito disso aí. É. Isso é bem importante. E a gente, por sorte, né? A gente tem umas meninas, uns atendentes, uns atendentes, assim, que são cativantes. São pessoas que, quando a gente explica a nossa missão, eles entendem que a importância... Que cada pessoa é importante. O cliente e eles também. Você tá passando pela vida da pessoa. Sim. E o que você vai deixar na vida dela? Então, eu, como operadora de caixa, Angélica, eu vou entrar em contato contigo agora. Eu não sou a pessoa que vai passar a tua compra, pegar teu dinheiro e botar aqui. Eu vou ser a pessoa que vai deixar o melhor de mim em você. Sim. Quantas pessoas querem um sorriso? Ou querem que você pergunte se ela tá bem? Tem pessoas que não. Como eu sempre digo, tem pessoa que não quer que você... Nem que você pergunte mais alguma coisa. Mas seja gentil com essa pessoa também. Ela tá precisando. Então, quando você consegue perceber que é muito mais do que cobrar o que a pessoa tá passando, ou ser um operador de caixa, você constrói relações muito bonitas. E eu tenho relações que eu construí muito bonitas com pessoas que compravam comigo desde lá do outro lado da rua, que são minhas amigas até hoje. Sim. E eu sou muito feliz por isso. Porque a gente tá passando um pela vida do outro. O colaborador pela minha vida, pela vida da empresa. Eu tô passando agora na vida de vocês. Então, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E, cara, levar é tudo isso com leveza. Não existe vida profissional e vida pessoal. É vida. Pra mim é vida. A minha vida é isso. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o melhor que eu puder. O que eu vou deixar? É o que eu tô falando aqui com ti. É o que eu falo com as meninas da empresa. É o que eu falo com as minhas gerentes. É com quem eu troco energia todo dia, toda hora. Fornecedores, parceiros. Eu construo boas amizades. Tem pessoas que, quanto mais eu me envolvo, a gente se aproxima. Relações que você cria e cria network, né? Sim. E é isso que acontece. E é natural. O mercado de trabalho, né? Hoje em dia, ele exige esse lado mais humano, né? Não que antigamente tinha uma máquina e tipo, ah, o cara só vai... Isso não existe. Vai te cobrar e deu, né? Isso não se cria. Isso não existe. Hoje em dia... A gente tá passando um na vida do outro. Tá cada vez mais precisando disso, né? Esse lado humano e quem não se adequar... É só sentir. Você sabe que tem que fazer isso. Porque isso tá ligado a propósito. E eu não acredito que o ser humano, ele não sinta dentro dele o que ele tem que fazer pelo outro e como ele tem que fazer. Eu realmente acredito piamente que a intuição é a forma que Deus fala com a gente. Gente, você acha que Deus jogou a gente aqui? Eu acredito em Deus, eu sou cristã. E ele não jogou a gente aqui à toa. Você sente dentro de você. E isso que você sente é Deus falando com você. Olha bem como a gente sente Deus só nisso que eu tô falando. A intuição é Deus falando com você. Então, quando você sentir o outro, você consegue contribuir e tá ligado a propósito. Não importa se eu tô operando o caixa, se eu tô atendendo no açougue, se eu tô colocando o repom da prateleira, se eu tô atendendo o fornecedor. É muito maior. E é um fluxo de prosperidade que eu sou abençoada primeiro. E com isso eu posso abençoar. Eu posso abençoar a cidade que eu montei, a empresa. Eu posso abençoar o colaborador que trabalha comigo. E só vem, é dar e receber. E acontece naturalmente. Acontece de fato. E tem uma palavra que ela é bem importante em toda a minha vida. E tá relacionado com o que eu falei desde o começo aqui pra vocês. É acreditar. Se você não acredita, sinto muito. Conecte-se. Você tá precisando. Mas eu acredito. E eu acredito. E foi a minha sorte. É, se nem tu não acreditar, né? Quem vai acreditar por ti, né? É, que nem quando tu abriu o primeiro mercado, né? Do outro lado da rua, né? Eu era pequenininho. Era só o estoque mínimo. E se tu não acreditasse, quem ia acreditar? Eu sempre acreditei. Quando eu saía vender pastel, eu tava indo pra Blumenau. O trânsito tá parado em Apiúna. Daí vem o vendedor ambulante, né? Daí ele era o último que passou por mim. Ele era bom, né? E daí eu até falei pra quem tava comigo. Eu falei assim, esse cara aí era bom. Eu me lembrava de quando eu fazia isso com os pastéis, né? Eu acreditava que eu ia vender. E tipo, tudo bem se a pessoa falasse eu não quero, né? Tudo bem, vamos pra frente, vamos pro próximo. Mas eu sempre acreditava que ia dar certo. E eu vendia rapidinho. Eu acreditava, eu chegava acreditando que a pessoa ia comprar de mim. E funcionava. E daí, então, tu percebe que a pessoa é atitude positiva. É, o pensamento também, né? Se tu pensar que tu vai conseguir, a chance de dar certo é maior, né? E se eu for vender pra ti que nem uma fracassada? Tu vai comprar de mim? Já vou assim, com o ombro caído? Nem eu não acredito, nem que aquilo é bom. Primeiro, claro, tem que ter um produto bom, né? Depois, atitude positiva, cara, eu tô em uma coisa que é realmente boa pra ti. Daí, às vezes, a pessoa fala, não, eu acredito que é bom, mas hoje eu não preciso. Então, tá bom, muito obrigada. Vamos pra próxima. Atitude positiva. Sim. E não sei se quer contar um pouco ali da... Sempre teve essa, vamos dizer, essa habilidade de falar em público, né? Ou, no caso, fez alguns cursos também que te ajudaram, né? Quer contar um pouco disso ali? Como é que tu era e como tu conseguiu, né, transformar isso? Que bom que tu tocou nesse assunto. Eu gosto bastante de falar dele. Às vezes, a gente se limita. Eu percebo e eu aprendi que ninguém pode impedir a gente de aprender. Seja fazer uma massa de pastel pra vender e o pastel, seja pra fazer gestão do supermercado, seja pra fazer psicanálise. Ninguém pode te impedir de aprender. Então, tudo que você quiser, vai atrás e aprenda. E eu até tenho postado assuntos referentes a isso. O conhecimento que você precisa, ele tá a um clique de distância. Quando eu tava na... Quando eu tinha nove anos de idade, eu queria saber porque a chuva caía do céu. E eu não sabia. E eu ia continuar ignorante, porque eu não tinha como saber porque a chuva vai cair do céu. Se o meu filho de cinco anos de idade hoje quiser pesquisar sobre qualquer assunto, ele vai mandar um áudio pro Google e vai saber. Então, o que você não pode fazer? Se alguém fez, é só você modelar a pessoa que fez. E você vai conseguir realizar também. Seja perder peso, seja ganhar massa, seja fazer gestão, seja empreender. Tá tudo a um clique de distância. Você pode aprender o que você quiser. Respondendo a sua pergunta, eu sempre me considerei tímida. Mesmo que as pessoas... Mesmo que eu disfarçasse bem. Mas o sentimento de insegurança eu sempre tive. Tô trabalhando isso e quero aprender, me comunicar melhor, passar a minha mensagem com maior segurança. E tô estudando pra isso. Pra conseguir atingir as pessoas do jeito que precisa ser feito. Passando a minha verdade, né? E também em conexão com elas. Não apenas ficar falando método e fórmulas, mas pra conectar. Então, eu tô fazendo alguns cursos, desde o PNL, o Mastermind, que me fazem ter mais segurança na hora de falar em público. Eu acho que melhorei um pouco já. Dá pra estar colhendo bem os resultados. Tá saindo muito bem. Que bom. Bom saber. O Cheio também fez o Mastermind, né? Tipo, eu gosto de perguntar até porque, meu, pra mim foi um divisor de águas. Meu, tipo, hoje, né, eu falo assim, mais ou menos, mas antigamente, meu, pra falar em público, isso era... Tu era bem travadão, assim, sabe? E, meu, e daí como, né, tu faz sempre as palestras, né, no final de cada sessão, né, aí tu se obriga a falar. E é coisa simples, né, se for pensar. Tu fala um acontecimento da tua vida passada que aconteceu, e daí tu percebe que não é o fim do mundo. Porque coisas que tu vai falar em público, normalmente é uma coisa que tu já conhece no mínimo, né? Pelo menos tu conhece, né? Então, tu acaba vendo que não é difícil, só é uma barreira que foi, né, tu mesmo colocou pra ti, ou talvez teus pais, ou alguma coisa assim, e que tu vai melhorando, né? Tudo consegue evoluir. É legal. É um assunto que eu gosto bastante. E a psicanálise explica que quando tu é colocado falar em público, é o teu cérebro reptiliano que te coloca naquela posição de se esconder. Não sabemos qual é o motivo, mas muitas pessoas têm isso bem aflorado. Então, nem a gente entende o porquê. Tu já sabe, às vezes, o que vai falar. Quando chega lá, tu se contrai. Mas é preciso expandir a zona de conforto, né? Não sair dela, aumentá-la. Aumentá-la. E cada vez que falamos em público, estamos aumentando a nossa zona de conforto. Daqui a pouco, eu acredito que isso vai ser uma coisa natural pra mim. Por isso que eu tenho me esforçado bastante, tenho feito até várias tarefas, que eu tenho que gravar reels, coisas que eu não fazia antes, pra conseguir ter mais coragem de aparecer, mais confiança. Então, por isso que eu tô fazendo essas tarefinhas, pra me desenvolver e conseguir, então, passar a minha mensagem. Tá dando certo. Parabéns. Obrigada. Eu vou... O pessoal mandou pergunta aí no Instagram. A gente vai fazer a partezinha das perguntas e depois a gente continua o nosso papo aí. Vamos dar um atualizar aqui. O pessoal do Mastermind, né? Faz assim, né? É assim. É. Do coração pra energia infinita. Vamos lá. A primeira pergunta é da arroba stephanie.m.schmidt Como você vê a empresa daqui uns 10 anos? Ela deixou um comentário aqui, né? Parabéns pelo seu legado. Te admiro muito. Beijos. Querida. Obrigada, Stephanie, pela pergunta. Eu vejo a empresa muito próspera. Eu vejo a empresa consolidada. Eu vejo que os processos e padrões, eles vão estar todos otimizados e do jeito que tem que ser pra gente continuar o nosso crescimento constante, que é um dos nossos valores. Maravilha. Próxima pergunta é da arroba jaquelineoliveira472. Como você consegue conciliar sua vida pessoal, né? Ela botou a vida pessoal, a questão do trabalho, cursos, né? Tudo que vem realizando nesses últimos tempos, né? E continuar pleno, né? O que ela deixou aqui, né? Como é que tu concilia isso tudo? Um grande beijo. Jaque. Obrigada, Jaque, pela sua pergunta. Muito feliz em ter a oportunidade de falar disso. Um beijo pra você. É muito desafiador ser mulher, enfrentar os preconceitos no meio do mundo do empreendedorismo, lidar com situações que muitas vezes nos desafiam a ter até mesmo mais masculinidade na maneira de nos comportar. além disso, saber que a casa tá tudo bem, que tá limpinha, que a família está nutrida, que a nossa aparência está legal, de acordo. O que mais que a gente tem de desafios? Que os nossos lindos filhos, né? Eles estejam na escola, progredindo. Temos várias listas mentais, né? De tarefas que nós temos que fazer. Hoje, por exemplo, eu preparei todo o material dos meus filhos da escola, etiquetei lápis por lápis e ia atrás da etiqueta do personagem favorito pra que me preocupei com a alimentação deles. Eu tenho muita sorte de ter pessoas boas que me ajudam. Nem sempre foi assim, mas eu construí isso pra mim. E, como eu disse, tenho deixado com especialistas, né? Tem uma pessoa que me ajuda hoje na minha casa, que é a Eliana, quem eu estimo muito, uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida. Também quero que tenha sido e sinto que sim, que foi Deus que me colocou na sua. E ela me ajuda a cuidar da organização. Como me mantenho plena? Talvez, quando não esteja tão plena, eu poupe as pessoas da minha presença. Essa pode ser uma maneira de não se sentir plena, mas o mais importante é ninguém pode pagar pelo que eu acho que tinha que realizar e não realizei. Eu não sou máquina. E, muitas vezes, eu faço renúncias. Final de semana que passou, eu estive em Videira três dias pra fazer esse treinamento Mastermind pleno. e eu deixei os meus filhos em casa. Mas, como a pergunta da Stephanie disse, eu estou deixando um legado. E parte do meu legado é eles saberem que eles têm que ir atrás pra conquistar tudo o que eles quiserem na vida. Então, a minha renúncia, porque a gente quer estar o tempo inteiro lambendo a nossa cria, é abrir mão de fazer isso 100% do meu tempo. mas eu faço com qualidade quando faço e faço com muito amor. E eu sei que eles sabem disso pela forma que retorna o carinho deles pra comigo. A casa, então, tem uma especialista. Os meus filhos, eu sei que eu crio eles pro mundo e faz parte de ser uma boa mãe. Fazer com que os filhos não sejam dependentes de você. Então, tá junto, incluso, nas minhas tarefas. E eu tiro bastante tempo pra mim. atualmente, eu tenho pessoas boas dentro da minha empresa, gerentes na loja e diretores que me permitem ter tempo pra cuidar de mim, do meu interior e da minha evolução como pessoa. Obrigada pela sua pergunta e eu espero ter respondido. Maravilha. Até eu queria voltar um pouco no assunto. A gente estava conversando hoje dentro da empresa. Tem algum... Vamos falar alguma área, alguma que... Não, isso eu gosto de fazer, é isso que... Vamos dizer, vamos dizer, tanto, vamos dizer, financeiro, administrativo, enfim, dizer assim, não, aqui é eu que comando. Muito boa a tua pergunta. Todas. Eu adoro todas, todas as coisas que tem pra fazer dentro da empresa. Eu adoro trabalhar na limpeza, eu fiz um curso de panificação e confeitaria pra trabalhar na padaria, eu adoro financeiro, eu adoro RH, eu gosto de tudo, só que a gente só pode ser, a gente tem um limite pelo que a gente pode ser. E é bem difícil soltar. E às vezes a gente solta e se arrepende porque a pessoa não faz como tu gostaria. Mas isso é uma das coisas que eu também tive que aprender pra poder crescer. Ninguém vai fazer as coisas como você. É difícil delegar uma das coisas mas porque a empresa foi eu que criei e se desse jeito o meu deu certo sempre, será que ela vai conseguir? São muitas dúvidas, né? É, e eu agradeço por estar feito. Eu aprendi a agradecer. Eu, em casa, né? O copo, daí quando o jeito que eu lavo tem que ser assim, daí tem que esperar secar dessa forma e tem que ser colocado do jeito... Sim, eu tive um pouco de toque. Mas, cara, que bom que o copo tá limpo. não tá do jeito que eu colocaria, mas que bom que ele tá limpo. Que bom que a pia tá limpa. Então, isso eu fui soltando aos poucos. Alguns amigos meus, até donos de empresas, de mercados que eu comprei, né? Eles falam, Angélica, eu não sei como tu consegue, tu deixa solto. Não é assim. As pessoas acordam de manhã pra dar o seu melhor. Eu não posso dizer eu faço melhor. Cada um faz do seu jeito. O melhor que pode fazer. então, uma das coisas é eu queria poder fazer tudo, mas eu não posso fazer tudo. Então, eu tento coordenar as pessoas de forma que elas façam da melhor maneira possível. E acreditar que elas saíram de manhã pra dar o melhor delas e melhor que ontem, né? É, até que nem tu falou ali, tu fizesse um curso de planificação e tal. Até é bom tu entender, né? Sim. Todas as áreas? Foi. Porque, assim, vai que, eu, faltou a moça que faz o pão. Foi. E eu fui com a Jéssica, né? A Jéssica, que é a nossa responsável pela padaria. Ela é incrível. E eu, Jéssica, vamos pra Blumenau? Beleza. Três dias por semana a gente vai a Blumenau fazer curso tipo de panificação e confeitaria no Senac? Ou Senac? Eu sempre troco. Sim. Enfim. Então, a gente foi lá desenvolver nossa habilidade. depois a Jéssica fez outros cursos até ela estar também constantemente estudando. Isso é, ela é a nossa confeiteira lá da matriz, né? A gente tem a Ruth também, que é muito boa aqui na loja do centro. É uma senhora bem experiente. Tudo que ela faz é muito bom. Mas, enfim, eu fui atrás, só que eu ia me apaixonar por ficar o tempo todo na padaria tranquilamente. Sim. Falando de padaria, o pão de guejo é muito bom, tá? Ah, é bom. Que legal. Obrigada. Eu nunca tinha comido esses dias passando. Ah, peguei. É bom. É bom. Podem comprar porque é bom mesmo. Eu assino embaixo. Selo Fred de qualidade. Eu vou fazer planificação. Massas. O pão de gude você sai comigo mesmo. Mas, é... Até eu tinha um... Até foi uma das perguntas, Como é que tu vê a empresa daqui a 10 anos, né? Tu falou que, né? Que é deixar ela, né? O quanto mais redonda possível, né? Mas, tu tem, sim, alguma pretensão ano próximo a esse ano, ano que vem, abrir mais filiais, sim, já tenha algo que já pode revelar ou não também, né? A gente não... É. Bem observado, né? O que acontece agora é que eu tenho um centro de distribuição, um entreposto de beneficiamento carne, onde a gente tem os embutidos ouro verde, temperados ouro verde, e as oito lojas. O que eu quero, neste momento, é alinhar os processos e fortalecer a equipe. Loja para comprar, é verdade, acreditem no que eu vou dizer agora, todo dia me oferecem. Todo dia. Trombudo Central, Vitmar Sum, Indaial, todo dia me oferecem. Então, assim, a gente também tem que... A gente vai passar a selecionar muito mais, porque as oportunidades estão aparecendo. Eu acredito que tudo dá certo, porque a gente, como a gente falou sobre filiais, a gente já tem o processo, mas eu vou... Quero me organizar bem agora para eu escolher muito bem a próxima loja. É, até, por exemplo, assim, é legal, legal, né? Poucos fazem isso, né? Mas, assim, de quem você está comprando apresentar números, né? Então, você vai ver, dali você vai conseguir analisar, né? Ah, não. Estou disposta, estamos dispostos a comprar mais uma loja, ou abrir, né? Então, você vai analisar onde seria mais vantajoso, né? Porque nem sempre, assim, o fato de alguém estar querendo vender, às vezes, pode ser a gestão que está errada. Mas, às vezes, pode ser que, vamos dizer, a procura não é, né? Não é o... Ou não está no lugar certo, ou, enfim, são várias... É, até, você acredita nisso que realmente existe, ah, não é um ponto legal, ou... É, que bom que tu falou disso. Depende... Ou é gestão mesmo. Não, que bom que tu falou, desculpa, mas é bem legal, porque, assim, se eu tivesse pensado dessa forma, eu não teria comprado a primeira loja. Sim. E nem a segunda. Então... É, porque por lógica, todo mundo lá... Eu não digo que o problema lá era... Hoje, não, era um perfil totalmente diferente. Eu acredito no potencial da minha marca, eu acredito no nosso posicionamento de mercado, eu acredito que tudo que eu coloco a mão dá certo, mas o que acontece é que agora eu tenho mais possibilidade de escolha. Então, talvez, eu não queira fazer, como é que fala, pouco pano para muita manga, né? Sim. Então, é o inverso, né? Não, se tu pode agora gastar energia em algo que seja mais lucrativo e em curto prazo. Mas eu acredito que tudo que a gente colocar a mão vai dar certo. Tudo dá certo. Só que algumas coisas tu vai precisar botar mais energia, porque é fora de mão, talvez, alguma coisa assim, né? Tem que estruturar melhor. É, e assim, a gente pode ter a tua colocação. O retorno financeiro e o que tu vai dispensar de todos os recursos, incluindo a energia vital, né? Isso. Eu só quis complementar que, por exemplo, tem fatores que não dependem só da tua gestão, né? Por exemplo, o pessoal, pessoas para trabalhar. Então, tipo assim, a lugar X, será, vamos dizer, ah, não sei como é que estava a gestão daquele mercado, mas, pô, tal lugar, pessoas qualificadas para trabalhar, tem várias questões que não dependem só, vamos dizer, da tua gestão. Então, é questão de analisar tudo. Então, assim, analisando, tipo, ah, vamos, ah, tu dei interesse nesse mercado. Às vezes, vai lá, vê como é que funciona. Então, isso são várias. Lógico, como a gente falou, hoje vocês estão com a distribuição. Então, tipo assim, existe, não é só abrir loja, né? É só, tipo assim, ah, quanto mais loja, melhor. Não, vamos, às vezes, é hora de, vamos analisar, vamos... E tem aquele primeiro problema que aconteceu com a gente, né? O capital de giro, né? Sim. Ah, eu tenho uma loja para comprar. Eu poderia ter comprado cinco lojas semana passada e o capital de giro. Daí, vou lá e me quebro. É? Mas é verdade? É, dá um salto maior que a perna, né? Então, isso é bom analisar, ver todos... Pô, acho que nem digo, tem muita coisa, depende. Então, a tua gestão, tu já sabe, né? Eu tenho uma equipe muito boa. A tua receita, tu tem. É. É, então, tipo assim, só que, às vezes, são vários lugares. Então, para aplicar isso, talvez não seja exatamente... É bem legal. A oportunidade, ela vai surgindo, né? A loja de Blumenau, por exemplo, uma amiga, que hoje é minha amiga, a Edna, ela não queria mais trabalhar no setor, estava trabalhando lá há dez anos. Em uma reunião, eu descobri que tinha uma colaboradora muito boa, que era uma líder de caixa, ela e o marido trabalhavam na empresa, e ela tinha um sonho de trabalhar numa cidade maior. E eu tinha oportunidade de comprar lá, e era um negócio bom. só que, meu, lá em Blumenau, né? Sim. Só que a gente vai para Florianópolis a cada duas vezes por semana para trazer verdura do Ceasa, né? E na época, mas eu não tinha ninguém para colocar lá. Então, ela expressou a vontade dela. Então, tá bom. Então, eu vou comprar a loja de Blumenau para vocês dois me ajudarem lá. Vamos? Vamos. Isso é bom, porque tem pessoas boas, né? Trabalhando contigo, né? Se fosse, então, botar pessoas é o mais difícil. Então, tipo, para realmente, né? Tu deixar, comprar loja e deixar uma pessoa de confiança, que tem toda essa parte de confiança e a pessoa ter essa vontade também, né? Muito. Realmente. Acho que é o... É a oportunidade de ter alguém que queira, né? Queira crescer, né? que seja viável, né? Porque o Beabá, por exemplo, do, vamos dizer, o que está, vamos dizer assim, não, 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 não. Não é fator humano. O caixa, vamos dizer, isso a pessoa aprende. Mas, assim, que nem tu falou, ter um líder lá dentro, o líder que eu digo, alguém que faz acontecer. Principalmente alguém para mostrar a forma que a gente quer que seja atendido também. Sabe? Porque, cara, como a gente, eu também valorizo muito a pessoa, assim, mas tem pessoas e tem pessoas. A gente falou, enneagrama, o tipo da pessoa, a lei não bate. Isso. É, então, tipo... Mas, outra coisa legal é que eu estou oferecendo bastante treinamento para a equipe. Isso é bom. E agora, eles vão fazer um enneagrama. Ah, os líderes vão fazer. Eles fizeram um lince, daí vão fazer um enneagrama. Isso foram 50 colaboradores em sala mastermind. E agora, desses, 25 vão fazer o enneagrama. É tão importante a gente perceber quem a gente é e quem o outro é e começar a ter empatia por isso. Ah, ele não vai agir que nem você. Ele não é o seu perfil. agora eu entendi por que ele faz isso, né? Isso. E aceita? Por que eu faço isso? Meu, isso hoje em dia é fundamental. A pessoa entender a si própria e entender as outras pessoas. Ainda mais um líder, né? Isso, um líder. Que vai estar gerindo essas pessoas. E daí a gente percebe também assim, ó, quem se destaca num bom atendimento, quem se destaca na liderança, qual é o código de personalidade daquela pessoa e começar a trazer mais isso. Não deveria falar, agora o meu concorrente vai fazer igual. Mas é uma coisa que a gente está observando. O segredo revelado. O segredo do César. O corte, né? Angélica revela os segredos dos mercados ou do vídeo. É uma brincadeira, não? Mas é... Não, mas assim, às vezes, como tu falou ali, mas assim, o jeito de tu aplicar isso tem todo um diferencial, né? Então, às vezes, outra pessoa ouvindo pode tentar fazer e não dá certo, porque... E não acredita, né? Não acreditar. E qual era a palavra chata? E quantas pessoas, quantas empresas vão pensar, pô, mas olha o investimento e botar essa gente toda para um mastermind. Vou gastar, né? Sendo que não... Olha como um gastar, né? Não como um investimento. É, isso aí é bem... Realmente, é olhar que nem tu tem essa visão de olhar que não. Isso é o investimento. É pouca gente que tem, não? É o investimento. Eu acredito no retorno e o melhor ainda. Eu acredito que eu estou injetando na sociedade pessoas melhores. Isso não tem a ver com o que vai estar de saldo. Tem lucro, né? Isso. Não tem a ver com o dinheiro, né? No final do exercício. Isso tem a ver com o propósito. Isso que move. Isso que dá vontade de acordar domingo de manhã e responder qual... O cliente que quer reservar o frango assado de boa. tranquilamente. Ah, hoje é meu dia de folga porque eu vou ficar com os meus filhos. Não, eu estou o tempo inteiro em modo de resposta e faço com muito prazer. Maravilha, né? Foi um papo bem na história e bem... Olha... Gostei bastante. É, e os teus cursos ali, os teus... deram resultado porque está... Foi... Legal. E está desaplicando. Dá para ver, né? É. Estou me esforçando. Então, acreditou, né? Acredito. Eu acredito. Acredito, então... Essa é realmente uma palavra que... Eu nunca fiquei refletindo nela, né? Mas é... É forte. É forte. E tu sabe, acreditar é ter fé. E fé, bíblicamente falando, como diz o cristão, é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Hoje estão chamando de lei da atração. Então, pode chamar como quiser. Então, eu acredito é eu tenho fé. Essa pessoa sou eu. Seja qual for a religião da pessoa. Sim. Então, a pessoa acreditar, eu assim, não é que não creio, né? Mas assim, eu não sou tão praticante, né? Mas assim, se eu vejo que se a pessoa tem fé em Deus e isso está fazendo ela acreditar e ela dá o melhor dela, meu, para mim está perfeito. Eu só quero que ela faça o melhor, que seja feliz, né? Se isso é o que motiva ela, que dá força, né? Não vou ser eu que vou estragar isso ali, né? Sabe? Tem muita gente que às vezes são pessoas ruins, né? E elas querem, tipo assim, não querem ver a pessoa feliz, né? Então, ah, eu tenho uma opinião X, ah, mas isso aí eu não sei o quê, né? Então, tipo assim, para deixar a pessoa para baixo. Então, meu, tipo, a pessoa, alguém fala, meu, a pessoa está indo lá na Igreja Universal, às vezes, cara, mas se para ela está fazendo um bem e ela está acreditando nela, lógico, né? Que bom que você tocou no assunto, eu posso? Pode, pode. Quando eu tinha 13 anos de idade, o pastel eu fui vender para dar de oferta na Igreja Universal, tá? Então, isso na Igreja Universal, para quem não conhece, chama-se construir o seu Isaac. Você constrói uma coisa e depois você sacrifica para Deus. Duas vertentes. A primeira é o não apego às coisas materiais, que vocês já perceberam como eu conduzo isso. E a segunda é tu entregar o teu Isaac, tu entregar o teu melhor. Então, na Igreja Universal, a igreja que a minha mãe frequenta e, por sorte, ela me aprendeu, me ensinou a ter essa fé, muitas pessoas não entendem esse trabalhar da prosperidade. E eu aprendi com 13 anos de idade. Então, a gente dá e recebe, e recebe. E não é comprar lugar no céu, não. É você aprender a trabalhar riqueza. Então, é assim, é que nem assim, eu nunca, olha, foi uma aula isso aí, tá? Porque assim, a pessoa olha só no, meu, o cara está dando dinheiro. Mas não. Eu digo assim, o dinheiro dela, entendeu? Ela conquistou, ela vai fazer o que ela quiser. Então, assim, a pessoa estava com um problema, ela foi lá, deu ali, que nem falou, enfim, né? Eu vendi o pastel e o recurso eu dei na igreja. Isso é, tu, se desprender das coisas materiais, é onde está o teu coração. É isso que a gente aprende lá. É isso, faz a pessoa, talvez, olhar por um outro lado, que a pessoa nunca tinha, A prosperidade é consequência, entende? É dar e receber. Dar e receber. Pô, Mara, foi um assunto assim que eu não... Foi bem legal ter a oportunidade de falar disso. Muito obrigada. Oh, imagina. Foi algumas aulas hoje. É verdade. E está acontecendo, e eu, o que me mantém quente, o que me mantém ativa, né? Porque eu estou vendo provas reais disso. E como eu falei antes de cristã, porque isso que eu falei é Novo Testamento, né? A fé é a certeza das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vêm. Então, isso define tudo. Acreditar. Maravilha. E tem algum assunto, será que a gente não abordou, que talvez tu queria... Pode ficar à vontade, talvez a gente esquecer alguma coisa, ou que tem assim, aí ficou, ah, pô, queria ter falado disso, ou tal. Interessante. Eu estou bem feliz e satisfeita com a nossa conversa. gostei muito de tudo que eu pude falar. Espero ter contribuído. Com certeza. E obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. A gente agradece por ter também cedido o teu tempo, né? A gente sabe que é correria ali, então, qualquer uma horinha no dia é muito, né? Mas é uma honra. Fiquei honrada, muito satisfeita e quando quiser me chamar, eu volto. Uma hora, com certeza. E assim, a gente sempre pede para o final do convidado, queres deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Para quem está começando a empreender, também. Empreender, a gente falou, a vida é uma só, não é só o trabalho, é tudo. É tudo. Para tanto empreendedorismo, pessoal, você é... da questão da fé, enfim. Quer deixar um recado para o pessoal, pode ficar... Está à vontade. Parabéns por você estar aqui assistindo esse vídeo até agora. Isso significa muita coisa boa ao seu respeito. Você é uma pessoa que quer ter mais conhecimento, você quer crescer, que você quer empreender, provavelmente, aqui nesse papo de mente sortuda, né? De pessoas que, por sorte, aprenderam a ter confiança em si mesmo e se dedicar diariamente aos objetivos que elas desejam alcançar. O que eu tenho para te dizer é que se você deseja ter uma vida feliz, vá atrás da sua felicidade. Se a sua felicidade é ficar na praia, tomar sol, tomar uma caipirinha, procura um meio de chegar até lá, de comprar a sua casa lá na praia para que você possa viver o resto da sua vida fazendo o que te dá prazer e ser feliz. E aprenda a amar o que você faz, porque, com certeza, se você amar o que você faz, você vai chegar num ponto que você vai conseguir ter tudo o que você hoje é apaixonado e não pode ter. Então, acredite nisso, siga em frente e faça com amor, se divirta no caminho. É essa a minha mensagem. Show de bola, maravilha, Jélica. Mais uma vez, a gente agradece sua participação. Com certeza, foi uma conversa aí. Olha, eu mesmo em todos esses assuntos e tal, mas é bom a gente compartilhar isso com os outros, né? Saber que é possível a palavra que tu falou, acreditar. Se você acreditar no seu propósito, no que você quer fazer, vai dar certo. É? Vai. Então, é isso aí. Jani, obrigado, pessoal que assistiu. Então, fiquem ligados aí nos nossos vídeos e obrigado por assistir. Valeu! Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia. Música 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 Música